Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, de preferência no comecinho do vídeo, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmianoitestories.gmail.com Porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Minha Noite. E ah, não se esqueça também de se tornar um membro do canal e participar oficialmente da tropa. Hoje em dia, muitas pessoas ouvem músicas como forma de terapia, mas a grande maioria opta por músicas mais calmas para relaxar ou músicas dançantes para se animar. Porém, também existem pessoas que preferem ir para um lado mais sombrio, onde as músicas chegam a ser extremamente violentas e pesadas. Nesse caso, temos o subgênero Horrorcore. O Horrorcore é basicamente uma ramificação do hip-hop, que foca em temas agressivos como assassinatos, canibalismo, agressão sexual e até mesmo tortura. Um exemplo de uma banda Horrorcore é o Insane Clown Posse, que existe desde 1989. E assim como todos os gêneros musicais, o Horrorcore também tem o seu próprio festival, que é o Strictly for the Wicked Festival. E ele é super importante para o caso de hoje. Então, vamos lá! Emma Neanderbrock nasceu no dia 15 de outubro de 1992, em Champaign, em Illinois. Ela era filha de Mark Neanderbrock e Deborah Kelly. E quando ela ainda era uma criança, a família se mudou para a cidade de Farmville, que fica no centro da Virgínia. Farmville é uma cidade considerada como adorável e modesta, que fica a cerca de 104 quilômetros de distância de Richmond e tem uma população de apenas 7.202 habitantes. Ou seja, é uma cidade bem pequena, com bastantes locais históricos, algumas faculdades e diversas atividades para se fazer ao ar livre. É uma cidade ótima para se criar uma família longe dos perigos da cidade grande. Mas, como já sabemos, coisas ruins também acontecem em cidades pequenas e, geralmente, esses são os mais chocantes. Na época em que a família se mudou, Mark era pastor em uma igreja presbiteriana em Hicksburg, que fica no norte do condado de Apomattox desde 2003. E nos últimos seis anos, ele dirigiu a igreja presbiteriana de Walter. Ele nasceu em Illinois, onde foi um escoteiro, e mais tarde se formou na Universidade de Illinois. Antes de se juntar ao ministério, ele trabalhava como design gráfico e, eventualmente, ele acabou conhecendo Deborah. E, ao chegar na nova cidade, ela passou a trabalhar na Universidade de Longwood, de Farmville, onde era professora de Sociologia e Justiça Criminal. Mas, no início de 2009, o casal decidiu se divorciar, mas, aparentemente, foi tudo relativamente tranquilo, pelo menos no que se dizia na criação de Emma. E, após o divórcio, Emma continuou morando com a mãe na casa da família em Farmville, enquanto Mark se mudou para a cidade vizinha. Desde o ensino médio, ela foi educada em casa, e, assim como boa parte dos adolescentes daquela época, e, também, hoje em dia, claro, ela passava muito tempo na internet, principalmente porque, naquela época, ainda era tudo muito novo e muito interessante, e a sua rede social favorita era o MySpace. E, lá, ela era conhecida como Ragdoll. O que ela mais fazia nessa rede social era ouvir o tão famoso Horrorcore e, também, se conectar com pessoas que tinham os mesmos interesses que ela. Mas, obviamente, os seus pais não apoiavam 100%, ela gostar desse tipo de gênero musical, porque, como eu falei para vocês, era uma coisa muito pesada, e muito violenta, e muito gráfica também, tipo, as letras realmente são pesadíssimas e complicadas. E, por conta disso, eles temiam que ela acabasse se envolvendo com as pessoas erradas, mas, em momento nenhum, eles a proibiram de alguma coisa. Ainda mais porque, geralmente, quando você proíbe um adolescente de fazer alguma coisa, mais vontade de fazer ele tem. Foi através do MySpace que ela descobriu sobre os eventos e festivais de Horrorcore que tinham nas cidades vizinhas ou em cidades um pouco mais afastadas, e, eventualmente, ela fez dois amigos. Em 2008, quando ela estava com 15 anos de idade, ela conheceu um rapper de Horrorcore amador conhecido como Richard Psycho Sam McCroskey, que estava com 19 anos, e, um pouco antes, ela tinha conhecido uma menina chamada Melanie Wells, que tinha a sua idade. Richard Alden Samuel McCroskey III, mais conhecido apenas como Psycho Sam, nasceu no dia 26 de dezembro de 1988, em Hayward, na Califórnia, e ele tinha uma mais velha chamada Sarah. Em 2003, a família se mudou para Castro Valley, ainda na Califórnia, e, em 2009, os seus pais se separaram e o seu pai pediu que a sua mãe saísse de casa. Richard chegou a frequentar duas escolas quando era adolescente, mas decidiu abandonar as duas, porque toda sua experiência escolar estava sendo absolutamente terrível, considerando que ele sofria muito bullying por estar acima do peso e por ter cabelo ruivo. E, mais tarde, a sua irmã chegou a dizer que ele era muito quieto e tímido e que só tentaria se defender caso fosse seriamente provocado. E é muito doido pensar que, antigamente, ser ruivo era, tipo, meu Deus, que coisa horrorosa, sendo que, hoje em dia, é, tipo, completo oposto, as pessoas amam e todo mundo quer. Mas eu sempre quis, desde que eu era criança, eu sempre amei, sempre achei lindo, tanto que eu cheguei, sim, a pintar com o bolo de vermelho. Não foi de ruivo, não, não, não. Foi vermelho e ficou a coisa mais horrorosa do mundo. Mas, enfim. Pelo fato de o Richard passar por todas essas situações de bullying na escola, ele acabava passando muito tempo sozinho e dentro de casa. E, por conta disso, ele decidiu mergulhar completamente na internet, onde criou sua conta no MySpace, como uma forma de fugir dos seus problemas. Em 2008, o Richard ainda estava morando com os pais, mas estava trabalhando meio período como designer gráfico, e durante o resto do seu tempo, ele se dedicava a um grande sonho seu, que era se tornar um rapper de horrorcore. Tanto que, depois de um tempo, após conseguir criar algumas músicas e postá-las sob o nome de Psycho Sam, o que eu não sei se era a intenção dele era realmente parecer como Psycho, tipo, Psycho de psicopata, ou se não, mas fica aí o questionamento pra vocês, porque agora que eu parei pra pensar nisso, eu talvez acho que tenha sido essa a intenção. E, na mesma época, ele também começou a conversar com algumas pessoas que tinham o mesmo interesse que ele, incluindo Emma. Em setembro de 2009, Emma e Richard já estavam conversando há praticamente um ano, todos os dias, o tempo inteiro. Eles realmente pareciam ter muitas coisas em comum e pareciam se dar muito bem. E a esse ponto, Richard tinha certeza absoluta de que ele e Emma estavam namorando, apesar de que esse assunto nunca chegou a realmente surgir em uma conversa. Mas, parece que Emma era muito carinhosa com ele, mandava várias mensagens fofinhas, porém, não sabemos se era uma coisa mais na amizade ou se ela realmente também tinha vontade de ter algo mais sério. No mesmo mês, tinha o tão famoso festival que falei pra vocês, que era o Strictly for the Wicked, que acontecia em Southgate, em Michigan. E ela, Richard e Melanie queriam muito ir e estavam fazendo todos os planos pra que isso acontecesse. Na época, Melanie Wells estava com 18 anos de idade e ela era filha de Thomas D. Wells Jr. e Kathleen Wells. A família costumava morar em Inwood, na West Virginia, mas depois de um tempo, quando Melanie iria começar o ensino médio, eles se mudaram para Louisville, New Kentucky. Na nova cidade, ela desistiu da escola e começou a estudar para conseguir o diploma de equivalência no ensino médio. E quando ela e Emma se conheceram, as duas se tornaram melhores amigas e já tinham até ido para outros festivais de horrorcore juntas. Então, quando Emma e Richard conversaram sobre o festival, eles perceberam que seria a oportunidade perfeita para que eles finalmente se conhecessem pessoalmente. Mas, novamente, os pais de Emma não acharam que isso era uma boa ideia. Afinal, ela tinha 16 anos de idade e pretendia conhecer um cara que ela nunca havia visto na vida, que tinha 20 anos de idade, que ela tinha conhecido na internet em um festival de música, de horrorcore. Mas é aquela coisa. Ao mesmo tempo, eles não queriam proibí-la de nada e queriam que ela acabasse sendo feliz de qualquer forma e tivesse boas experiências em sua vida. Então, eles concordaram, mas, obviamente, tinham a condição. Ela apenas iria se eles pudessem levá-los, os três, Melanie, Emma e Richard, até o festival. O que, obviamente, Emma super aceitou e o plano seria que eles fossem de carro até Southgate e, enquanto o trio estava curtindo lá o evento de música, Deborah e Mark estariam passeando pela cidade. Então, no dia 6 de setembro, Richard saiu da Califórnia e começou a sua viagem até a Virgínia. No dia 7, Emma chegou a postar no MySpace a seguinte frase. Da próxima vez que você verificar o seu MySpace, você estará na minha casa. Eu te amo tanto, tanto, bebê, pra sempre e pra sempre. No mesmo dia, Melanie chegou na casa de Emma e, pouco tempo depois, ou no dia seguinte, o Richard também chegou, mas podemos dizer que as coisas não saíram exatamente como planejado. Quando Emma viu o Richard pela primeira vez, ela não gostou muito do que viu. Acontece que o Richard havia feito algumas pequenas modificações em sua foto online. No MySpace, ele parecia ser um cara um pouco mais maduro e um pouco mais alto, sendo que, pessoalmente, ele parecia ser muito mais jovem e era baixinho. Quando ele chegou na casa dela, ele estava usando um moletom preto com capuz e uma calça preta, sendo que ambos ficavam grandes demais pra ele e o seu cabelo estava super oleoso, com a franja toda penteada pra cima da sua testa. E essa cena não foi muito atraente pra Emma. Mas não foi apenas a sua aparência que ela não gostou muito. A sua personalidade também era um pouco diferente. Pessoalmente, ele era muito mais imaturo do que ele era online e ele realmente reagia como se ele fosse um adolescente. Porém, obviamente, ela foi super educada com ele, afinal, eles eram amigos, mas disso não passou. Se antes ela tinha algum interesse em ter algo mais sério com ele, depois desse primeiro encontro, essa decisão mudou completamente. Antes da viagem, Melanie e o Richard ficaram hospedados em sua casa e então, no dia 11 de setembro, eles partiram pra viagem. A viagem pra Southgate dura cerca de 10 horas, se você não fizer nenhum tipo de parada. E podemos dizer que toda essa viagem ela foi um tanto quanto desconfortável e esquisita. O clima entre os três não estava a mesma coisa como era online, pelo menos não entre as meninas e o Richard, porque entre elas estava tudo bem. Mas pra o Richard, de toda essa situação estranha estava sendo mais pelo fato de eles não estarem em um local muito confortável, onde eles estavam se sentindo super à vontade, mas que quando eles chegassem no festival, onde todo mundo estaria ali meio que na sua vibe, no local que eles estavam meio que acostumados e que eles realmente haviam se conectado por conta disso, ele achava que tudo iria mudar e que Emma decidiria namorar com ele. Mas, novamente, não foi bem isso que aconteceu. Ao chegarem lá, as coisas pioraram ainda mais e ficou muito claro que Emma não queria nada além de amizade com o Richard. De acordo com seus outros amigos que estavam no festival, ela mal prestava atenção nele e, na verdade, ela ficava flertando com outros caras, tanto pessoalmente quanto através de mensagens de texto. E quando o Richard percebeu o que estava acontecendo, ele não gostou muito, mas ficou na sua. Pelo menos naquele momento. O festival acabou às 11 horas da noite do dia 12 de setembro e, no dia seguinte, os pais de Emma, juntamente com ela, Richard e Melanie, voltaram para Farmville. E às 2 horas e 43 minutos da manhã, da segunda-feira, dia 14 de setembro, Melanie postou o seguinte no seu MySpace. Como naquele dia ela não entrou em contato com seus pais e, na terça-feira, ela também não fez isso, eles começaram a ficar bem preocupados e, então, tentaram entrar em contato com ela, ligando para a casa de Emma, mas ninguém nunca atendeu. Então, no dia 16, o seu pai, Thomas, decidiu dirigir até Farmville para ver se ele conseguia descobrir o que estava acontecendo e se tinha alguma coisa errada ou algo do tipo. Mas, como ninguém atendeu a porta na casa de Deborah e Emma, ele decidiu sentar no carro e esperou por algumas horas, já que ele imaginou que talvez elas tivessem dado uma saída. Porém, ele ficou lá por 7 horas e não teve nenhum sinal de ninguém, nem de Deborah, nem de Emma, nem de Melanie. Então, ele decidiu voltar para casa, mas ele saiu com a sensação de que tinha alguma coisa muito errada. Ao retornar para casa sem a sua filha, a sua mãe, Kathleen, começou a ligar para todo mundo que ela conhecia e todos os amigos da filha para ver se alguém tinha algumas notícias dela e saber onde ela estava, mas ninguém tinha nenhuma informação e todas as suas ligações para a casa de Emma não eram atendidas. E depois de um tempo, ela acabou encontrando o número de um homem chamado André Shreem, eu acho que é assim que se pronuncia, provavelmente eu posso ter pronunciado errado, desculpa, mas ele era o dono de uma gravadora chamada Serial Killing Records, que era exatamente onde Emma, Richard e Melanie costumavam ouvir a música Horrorcore e essa gravadora também era responsável pela criação do festival que eles haviam ido. Então, tinha uma certa possibilidade de que André soubesse onde Melanie estava ou que ele tivesse alguma informação, qualquer informação que ele pudesse dar. Tanto que quando André atendeu o telefone, ele disse para Kathleen que sim, que ele havia visto Melanie no festival juntamente com Emma e Richard e que depois, assim que o festival acabou, eles foram embora com os pais de Emma. Mas o que eles haviam feito depois disso e para onde exatamente eles haviam ido, ele não tinha como saber. Com isso, Kathleen decidiu ligar novamente para a casa de Emma e para sua surpresa, alguém atendeu. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que o Richard McCroskey. E assim, ele não fez nenhum esforço para fingir que estava tudo bem. Porque quando ela perguntou onde Melanie estava, ele ficou dando várias voltas, sendo que, tecnicamente, essa é uma pergunta extremamente fácil, tem a resposta sim, sei, e dá o local onde ela está e tem a resposta não. E isso só fez com que Kathleen ficasse extremamente frustrada com ele e tivesse certeza absoluta de que ele estava mentindo. Na manhã seguinte, dia 17 de setembro, ela decidiu ligar para a polícia de Farmville, onde explicou toda a situação de que a sua filha estava desaparecida e pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar na casa. E quando a polícia chegou lá, eles foram recebidos por Richard, que disse que Deborah, Emma e Melanie estavam no cinema. Esquisito. A esse ponto, eles não sabiam quem era o Richard, acredito que Kathleen não focou muito nisso, ela realmente focou apenas em pedir que eles fossem lá, ver se a sua filha estava bem e pronto. Então, quando ele disse para os policiais que ele era o namorado de Emma, eles não tinham motivo nenhum para não acreditarem nisso e suspeitarem no porquê ele estava ali sozinho. Então, eles foram embora. Como Kathleen, a esse ponto já estava entrando em completo pânico, quer dizer, entrando não, ela realmente já estava, ela decidiu ligar para o pai de Emma, Mark Niederbrock, e disse para ele toda a situação de que a sua filha deveria ter voltado para casa no dia anterior, mas que até agora ela não tinha tido nenhuma notícias dela. E então, como o Mark morava em uma cidade chamada Pamplin, que ficava apenas 20 minutos de carro de Farmville, ele se ofereceu para ir até a casa de Emma para ver o que estava acontecendo e, consequentemente, ia acalmar Kathleen. Ele chegou a dizer para ela que ela não precisava se preocupar, que ele iria verificar e, assim que ele falasse com a sua filha, ele iria pedir para que ela telefonasse para a mãe para dizer que estava tudo bem. Porém, isso aconteceu por volta das 5 horas da tarde e, infelizmente, essa foi a última vez que Kathleen conversou com o Mark. Então, no dia 18, ela ligou novamente para a polícia de Farmville e conseguiu convencê-los a dar mais uma passada na casa e foi então que tudo mudou. Os policiais chegaram na casa por volta das 3h20 da tarde e, assim que chegaram lá, eles imediatamente perceberam que a porta da frente estava destrancada e que não tinha mais nenhum sinal de Richard. Mas, o que mais chamou a atenção deles foi o cheiro. E, para quem trabalha com esse tipo de coisa na investigação, homicídio, cena do crime, o cheiro de morte é uma coisa extremamente única e é indescritível e não tem como você confundir com outra coisa. E, por conta disso, agora eles tinham a causa provável para conseguir entrar na casa sem ter a permissão dos moradores. Ao entrarem, eles se depararam com 3 corpos no quarto de Emma que ficava no andar de baixo e, agora, com essa descoberta chocante, eles conseguiram uma andada de busca para que eles vasculhassem o resto da casa e foi então que eles encontraram mais um corpo no andar de cima. E, mais tarde, no dia 21, os corpos foram positivamente identificados como Mark e Emma Nenebrock, Deborah Kelly e Melanie Wells. Só para vocês terem noção de toda a brutalidade desse crime, a polícia descreveu a cena do crime como sendo tão horrível que eles se recusaram a dar detalhes e a única coisa que eles falaram sobre o estado em que as vítimas foram encontradas era que elas haviam morrido por conta de um trauma contundente. Felizmente, esse foi um caso extremamente fácil de ser solucionado, visto que o principal suspeito era a opção mais óbvia, que no caso era o Richard. E quando os detetives conseguiram analisar as evidências e conseguiram entrar nas contas de Emma e Melanie, rapidamente eles descobriram que o Richard havia ido e voltado com elas no festival, mas que agora ele não estava em lugar nenhum. E mais suspeito que isso, não fica. E não demorou muito até que um dos policiais que havia ido na casa fazer a verificação de bem-estar, lembrasse que ele havia falado com o Richard após ver algumas fotos nas redes sociais e então começou uma grande busca por Richard McCroskey. Acontece que no dia 18 de setembro, por volta das 4 horas da manhã, mais precisamente 12 horas, antes de os corpos serem encontrados, um morador da Poor House Road em Farmville relatou para a polícia que tinha um carro que havia sido atolado na vala que ficava em frente à sua casa. Então, imediatamente, um caminhão de reboque juntamente com o policial foram enviados até o local e ao chegarem lá, eles descobriram que tinha uma pessoa dentro do carro que como você já deve imaginar era o Richard. Por conta disso, ele foi multado por dirigir sem carteira e quando perguntaram de quem era o carro, ele disse que era do pai da sua namorada. Mas como os corpos ainda não haviam sido encontrados nesse momento, ele não estava sendo procurado pela polícia e consequentemente nada aconteceu e ele ficou livre. Mas antes disso, ele chegou a mencionar para o policial que ele estava planejando voltar para a Califórnia no dia seguinte, dia 19. Depois disso, o motorista do caminhão do reboque, que era um homem chamado Elton Napier, chegou a oferecer para ele uma carona e ele pediu que ele fosse deixado em um posto. E mais tarde, Elton disse que nunca tinha sentido um cheiro tão horrível em sua vida, que chegou ao ponto que enquanto ele levava o Richard até o tal posto, ele teve que colocar a cabeça para fora da janela para que literalmente evitasse de vomitar. Algumas horas depois, ainda no dia 18, Richard pegou um táxi até o aeroporto internacional de Richmond, onde ele planejava passar a noite, antes de pegar um voo para a Califórnia. Mas isso não aconteceu. Porque assim que o policial percebeu que ele era o principal suspeito dos assassinatos de Formville após ver uma de suas fotos, ele imediatamente contou para os seus colegas, incluindo que ele planejava ir para a Califórnia no dia 19. E eu não preciso nem dizer para vocês o quão importante essa informação foi, porque agora eles sabiam exatamente onde procurá-lo. E dito e feito, ao chegarem no aeroporto, eles encontraram Richard Macrosky dormindo em algumas cadeiras perto da esteira de bagagens. E inicialmente, ele foi acusado do assassinato de Mark em Indenbrock, furto por roubar o carro de Mark, e roubo por esvaziar a sua carteira após o assassinato. Mas, obviamente, ele receberia muitas outras acusações. Quando seus amigos e a sua família descobriu que ele estava preso e que ele havia matado quatro pessoas, ninguém conseguia acreditar e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, principalmente a sua irmã, Sarah Macrosky. Mas, eventualmente, todo mundo teve que aceitar. E toda vez que eu falo sobre qualquer assassinato, qualquer crime, na verdade, que eu falo aqui no canal, eu sempre penso na família das vítimas, mas eu também penso muito na família do culpado, do assassino, do serial killer, porque em boa parte das ocasiões, as pessoas não fazem a menor ideia de como as outras são, tipo, o que elas são capazes e quais são os pensamentos terríveis que elas costumam ter frequentemente, porque por fora eles mantêm essa visão de tímido, de uma pessoa inofensiva, que nunca machucaria nenhuma mosca, quando na verdade a gente nunca sabe realmente do que as pessoas são capazes. E um grande exercício, um exemplo disso é o próprio BTK, que caso você nunca ouviu falar, eu já fiz um vídeo aqui no canal bem completão, então, se eu lembrar o que vocês sabem que não, eu não vou lembrar, eu vou deixar aqui em cima, mas vocês sabem eu não vou lembrar, então comenta aqui embaixo que eu coloco o link e fixo nos comentários. Eu juro pra vocês que eu queria sim que a minha memória fosse melhor, mas infelizmente ela é um pouco debilitada. E no caso do BTK, ele era um serial killer terrível, uma pessoa horrenda mesmo, mas pra sua família ele era um ótimo marido e um ótimo pai. Mas enfim, voltando. No dia 21 de setembro, que era na segunda-feira, os detetives do gabinete do xerife do condado de Alameda emitiram um mandado de busca e foram até a casa da família Makroski em Castro Valley, na Califórnia, onde eles conseguiram apreender telefones e computadores que pertenciam a Richard. Mais tarde, Sarah Makroski chegou a dizer que ela chegou a sentir que tinha uma coisa errada no dia 17, quando o Richard ligou pra casa e deixou uma mensagem de voz, onde ele disse que só queria ter certeza de que todos estavam bem e no fim, ele disse que amava todo mundo. O que definitivamente não era algo que ele diria assim, do nada. E o próprio Andrew Shreem, que era o dono lá da gravadora Serial Killing Records, chegou a dizer que Richard não era uma pessoa que você olhava e dizia que seria capaz de ser violento e chegou a dizer o seguinte, você nunca, jamais imaginaria aquele garoto ser um suspeito. Se ele for considerado culpado, eu ficarei 100% chocado. Então, no dia 19 de outubro de 2009, Richard foi iniciado por seis acusações de assassinato capital e as evidências contra ele eram simplesmente gigantescas. Chegando ao ponto em que o seu advogado chamado Kerry Bowen lhe disse que ele teria que aceitar algum acordo judicial para evitar um julgamento porque caso ele fosse a julgamento, ele provavelmente receberia a pena de morte. No dia 20 de setembro de 2010, Richard se declarou culpado de duas acusações de homicídio capital e duas acusações de assassinato em primeiro grau e também renunciou ao seu direito de apelação e por fim, ele recebeu quatro sentenças de prisão perpétua. Ou seja, ele vai ficar na prisão pelo resto de sua vida. Mais tarde, o procurador do condado de Prince Edward chegou a dizer que achava que o Richard tinha criado uma expectativa muito alta em relação ao seu relacionamento com Emma, já que eles estavam conversando há cerca de um ano na internet e pelo telefone, mas quando eles se conheceram pessoalmente, nada foi do jeito que ele imaginava. Ele acabou se frustrando muito por conta disso e esse teria sido o motivo de toda a sua raiva que eventualmente fez com que ele cometesse os assassinatos. Após a audiência, o seu advogado chegou a emitir a declaração que ele havia feito em relação ao que havia acontecido com Mark, Emma, Deborah e Melanie. E assim como dito pelo procurador, realmente parecia que toda a motivação teria sido o fato de ele ter sido rejeitado por Emma em sua casa e no festival e todas as outras vítimas haviam sido apenas danos colaterais. Elas estavam no lugar errado na hora errada. Quando o festival acabou, ele continuou fumando e bebendo bastante, o que só fez com que a raiva que ele estava sentindo só crescesse e se acumulasse cada vez mais. E ao chegarem na casa, ele matou Melanie primeiro enquanto ela dormia no sofá da sala. Em seguida, ele matou Deborah que estava em um quarto no andar de cima e, por último, ele matou Emma que estava dormindo no seu quarto que era o que ficava no primeiro andar. Todas elas foram brutalmente assassinadas na madrugada do dia 15 de setembro por conta de golpes de um martelo. E como nenhuma delas tinha nenhum ferimento de defesa, acredita-se que elas nem chegaram a acordar. Depois de tudo isso, Richard ficou tranquilamente na casa fazendo o sabe-se lá o quê. No meio tempo, a polícia foi até a casa para fazer a verificação de bem-estar e ele disse que as três tinham ido no cinema. E no dia 17, Mark chegou para ver o que tinha acontecido com Melanie e ele acabou tendo o mesmo destino que elas. Após o seu assassinato, Richard arrastou o seu corpo e o corpo de Melanie até o quarto de Emma e depois ele até tentou limpar a casa, mas ele percebeu que era uma tarefa praticamente impossível pela quantidade de sangue que tinha por todo o local. Então, ele parou a limpeza e começou a gravar um vídeo onde falava que sabia que teria que pagar para os seus crimes e que estava pensando seriamente em tirar sua própria vida. Mas, por algum motivo, ele desistiu desse plano. E por volta das 3h45 da manhã, ele roubou o carro e o dinheiro de Mark, só que no meio do caminho ele acabou ficando preso na vala em frente à casa do homem que ligou para a polícia e o resto vocês já sabem. Após tudo isso e após o julgamento, as famílias das vítimas recusaram a falar com a mídia, o que é super, hiper, mega compreensível porque eles já estavam lidando com todo o luto, com todo o trauma e ter que lidar também com o julgamento e as opiniões das pessoas alheias era demais e ninguém precisa passar por isso. Mas, eles emitiram uma declaração por escrito onde diziam estar aliviados que o caso havia sido solucionado e que eles acreditavam que a justiça havia sido feita. Mais tarde, o advogado de Richard McCroskey disse que ele sentia remorso pelo que havia feito, mas isso foi altamente questionado visto que ele saiu da sua audiência sorrindo enquanto era colocado dentro da van que o levaria de volta para a prisão. E hoje em dia, ele está preso na prisão estadual de Wallens Ridge em Big Stone Gap na Virgínia. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia Noite. E ah, não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Então é isso, até semana que vem!